Galera, a personagem Shani chegou no Free Fire na atualização de outubro de 2019, trazendo uma nova habilidade que recupera o seu colete. Mas será que vale a pena gastar diamantes e comprar essa personagem? Isso vai fazer diferença na ranqueada e vai te ajudar a pegar mestre? Fica comigo nesse vídeo, que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa personagem. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas, não custa nada pra você, mas pra mim tem valor imenso, então dá essa força pro canal, eu tô contando com você. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com você da personagem Shani, e se compensa comprar essa personagem, se a habilidade dela vai trazer algum benefício realmente válido pra você, eu vou te falar também como que funciona essa habilidade. Então vamos começar falando da habilidade da personagem. Ela tem uma habilidade chamada Reciclagem de Armadura. E essa habilidade tem esse nome porque ela recupera a durabilidade da sua armadura sempre que você eliminar algum adversário. Se a sua armadura estiver sem danos e não precisar de reparo, a durabilidade extra pode melhorar a sua armadura até o level 3. Esse limite de melhoria até o level 3 é fixo, independente do level da habilidade. Ou seja, esse valor não é alterado quando você sobe o level dela, tá? O que vai mudar quando você evolui a habilidade é a durabilidade que você ganha após cada eliminação. Daqui a pouco eu vou te explicar melhor como que tudo isso funciona. Quando você compra a personagem, essa habilidade vem no level 1. Nesse level você recupera 10 de durabilidade após cada bate. No level 2, recupera 12 de durabilidade. No level 3, recupera 14. No level 4, recupera 16. No level 5, recupera 18. E no sexto e último level, recupera 20 de durabilidade de armadura após cada bate. Qualquer habilidade de personagem pra ter eficiência, você precisa ter ela pelo menos no level 4. Abaixo disso não ajuda muito, então sempre que você comprar um personagem que você pretende usar, esteja preparado pra subir a habilidade até o level 4 pelo menos. Agora deixa eu te falar como que funciona a habilidade da Shani na prática, porque tem alguns detalhes importantes pra você entender. Inclusive eu já vi muita gente passando informações erradas sobre essa habilidade, que eu descobri só agora que eu fiz toda essa análise dela. Essa é uma daquelas habilidades que são chamadas de habilidades passivas. Nesse caso, a habilidade funciona de forma automática. Sempre que você eliminar algum adversário, você vai ganhar pontos de durabilidade de armadura, e esses pontos vão recuperar a sua armadura caso ela esteja danificada. Se sua armadura não precisar de reparo, os pontos extras ganho poderão aumentar o level da sua armadura com limite até o level 3. Porém, tem uma exceção nessa regra aí, e eu vi algumas pessoas falando que isso era um bug. Talvez realmente a Garena não tenha pensado nesse detalhe quando ela lançou a personagem, mas o fato é que a Shani tá aí desde 2019 no jogo, né? E até hoje isso não foi corrigido. Inclusive eu vou mostrar isso pra vocês nesse exemplo aqui do vídeo. Reparem que eu estou com um colete level 4, e quando eu elimino o adversário, notem que a cor do símbolo do colete aqui embaixo muda. Isso significa que a habilidade da Shani blindou o colete para o level 4. Isso não era pra acontecer, porque é um upgrade de colete. Eu só conseguiria isso daqui se eu achasse um upador de colete. Então funciona da seguinte forma. Se você estiver usando um colete level 3, a Shani não vai melhorar esse colete para o level 4. Isso aqui é normal conforme está escrito. Porém, se você estiver com um colete level 4, a habilidade da Shani vai blindar esse colete. Algo que valoriza muito essa habilidade, tá? Eu sei que se a habilidade estiver no level 6 e você estiver com um colete level 4 sem danos, basta você eliminar um adversário que a armadura vai ser blindada. O que já é uma ótima vantagem. Agora o que é importante reforçar aqui, e novamente eu vou deixar um exemplo aqui na tela, tá? Pra que você possa acompanhar. É que a habilidade da Shani, ela só faz isso com coletes. Tanto reparo, como subir o level. Só é válido para coletes. Reparem no exemplo aqui mesmo, tá? Que quando eu elimino um adversário, somente o colete é reparado e o capacete permanece igual. Então deixando claro aqui que o capacete não é reparado e nem sobe o level da habilidade, ok? Essa inclusive é uma das informações erradas que eu disse que eu vi muita gente falando. Então não confunda essas duas coisas, tá bom? E aí, tá curtindo o vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ficar por dentro de mais dicas como essa aqui, beleza? Bom, agora como essa habilidade pode ser útil pra você? Como você viu, essa habilidade é totalmente voltada para o seu colete. E o colete é um dos principais recursos do jogo pra te ajudar a sobreviver. Então com essa habilidade, as chances de você perder o colete diminuem. Principalmente se você for ruchador. Cada vez que você eliminar alguém, você consegue garantir ali uma recuperação no colete. Além da vantagem também de poder upar o colete para um level mais alto, né? Essa habilidade também pode ser muito útil quando você cai no mapa, logo no começo da partida. Principalmente se você for daqueles doidão que gosta de cair na clock tower, mil, pique, já pra começar com aquela trocação insana logo no começo da partida, né? É certeza que o tiro vai rolar solto nessas áreas. Então se você acha um colete level 1, por exemplo, com poucas eliminações ali você já pode conseguir upar até inclusive pra um colete level 3, né? E um colete level 3, no começo de uma partida, pode fazer uma grande diferença. Essa habilidade também é excelente para o modo CS, porque você comprando um colete level 2, se você eliminar alguém, você pode facilmente conseguir um colete level 3. O que também é uma boa, já que um colete level 3 no modo CS é bem caro, então ajuda bastante. É uma habilidade aí que no modo CS agrega muito, tá? Outra coisa que eu costumo falar nessas análises são outras habilidades que combinam com a habilidade do personagem do vídeo. No caso da Shani, por ser uma habilidade mais voltada pra quem joga ruchando, porque você depende de eliminar alguém, né? Pra que ela seja ativada, tem várias combinações interessantes. Eu posso citar aqui algumas ideias. Por exemplo, uma habilidade que seria um ótimo complemento é a habilidade do Jota, que recupera parte do seu HP depois de uma eliminação. Outra habilidade que também poderia ser bem utilizada com essas duas é a do Miguel, que gera EP depois que você elimina algum adversário. A habilidade do Jai também poderia ser uma habilidade que combinaria, porque ela gera munição. E aí com essa combinação você consegue EP, HP, munição e recupera o colete sempre que você eliminar alguém. Mas seria legal colocar pelo menos aí uma habilidade ativa, né? Talvez combinaria até um pouco melhor aí que a habilidade do Jai, por exemplo, né? Mas essas são só algumas ideias, tá? Dá pra você ser bem criativo aí nas combinações com essa habilidade. E quanto às habilidades dos pets, também tem muitas opções. Mas dois complementos interessantes também poderiam ser a habilidade do Panda, que gera HP também depois de cada bate, né? E a do Porin, que mantém o seu colete se você tiver com o colete até o level 3. Embora a habilidade do Porin e da Shani sejam parecidos, o Porin seria um bom complemento, porque ele recupera o seu capacete também. A Shani é só o colete. E ele impede que o colete seja destruído desde que seja até um colete level 3. Ou o capacete, no caso, seria o level 2, tá? A habilidade da Shani, ela não faz isso, então por isso ele seria um bom complemento pra ela. Essas são só apenas algumas ideias, tá? Mas no geral aí tem vários pets que podem ser um bom complemento de uma forma diferente. Depende muito da sua estratégia e da forma que você gosta de jogar, tá? Bom, então reforçando aqui os pontos positivos da habilidade da Shani. Ela recupera o seu colete após cada eliminação. Lembrando que tem que ser quando você finaliza o adversário, tá? E não quando você deita ele. Se o seu colete estiver sem danos, ela pode melhorar o seu colete para o próximo level. É uma habilidade muito útil pra quem é ruchador, porque diminui a chance de você perder o seu colete. Pode ajudar muito no começo de uma partida, inclusive fazendo até um colete level 1 passar para o level 2 e level 3, dependendo da situação. E isso no começo de uma partida ajuda muito. E por último, se você tiver com um colete level 4 sem danos, ele vai blindar o seu colete quando você eliminar alguém. E isso pode te ajudar muito também, tá? E quanto aos pontos negativos, a habilidade não recupera o capacete. Não tem como não falar aqui, né? Que essa habilidade poderia ser muito mais valorizada se ela recuperasse o capacete, assim como faz com o colete. E ela também não impede o seu colete de ser destruído. Poderia ser um benefício a mais também, né? Se você levar em consideração que a habilidade do Pet Foreign também faz isso. Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora de dar o veredito. Vale ou não vale a pena comprar a personagem Shani? Bom, isso vai depender de alguns cenários. Aliás, presta muita atenção nessa parte, porque em algumas situações pode ser uma boa comprar ela, e em outras situações não. Então vê o veredito completo aqui pra você entender bem, tá bom? Bom, hoje o preço dessa personagem na loja do jogo são 499 diamantes. Se a gente fizer uma regra de 3 básica aqui, vamos pegar o valor de recarga aí de 520 diamantes, né? Que é o mais próximo, custa 21 reais. Se você pegar 21 e dividir por 520 e depois multiplicar por 499, vai dar um valor de 20 reais e 15 centavos aproximadamente. Esse seria o seu gasto em dinheiro com essa personagem. Então o preço cheio dela na loja não vale a pena. Existem personagens bem melhores que você vai gastar num valor igual ao próximo, como a Loki ou o Camille, por exemplo. Então, nesse cenário, não vale a pena. Agora, se eles tiverem algum evento com desconto, como por exemplo, Loja Misteriosa, Loja dos Desejos, Supermercado e etc, né? Tem vários eventos aí que a Garena cria e traz personagens com desconto, aí eu já diria que vale o investimento. Na Loja dos Desejos, dependendo da situação, você pode pegar até no giro inicial com 9 diamantes. Então, é um ótimo valor. No supermercado, normalmente vai depender de quantos itens você vai comprar, mas também valeria a pena. Normalmente, no supermercado, o valor não vai passar aí de 249 diamantes. E isso se você comprar só a personagem. E a terceira situação que normalmente pode acontecer, que a Garena tem feito ultimamente, é dar a personagem de graça em algum evento de troca. Igual aqueles eventos que você coleta token, troca por algum personagem, né? Ou simplesmente evento de login, como o que aconteceu no Natal. Isso vai variar muito de acordo com o evento e com as outras opções de personagem. Mas a minha dica aqui pra você é ver quais são os personagens do evento que você pode comprar na loja com ouro. Os que você tem como comprar com ouro na loja não compensa pegar nesse evento, porque o ouro você consegue de graça. Só jogando. Agora diamantes não. Então, analisa isso. Se você tiver, por exemplo, Maxine, Ford, Kelly e Shani, compensa nesse caso você pegar a Shani. Não que os outros sejam ruins, mas porque ela, nesse exemplo aí, é a única que você poderia comprar só com diamantes. Esses são só alguns exemplos de situações que você pode obter a Shani, tá? Mas no geral aí, o que você deve analisar pra pegar ela é o seu estilo de jogo. Se você não costuma jogar ruchadão, em uma ranqueada, por exemplo, você não busca confronto, você prefere ficar mais safe, se escondendo e tudo mais, aí a habilidade dela não vai ter utilidade nenhuma pra você, tá? Agora, se você tem mais esse costume de jogar ruchando, gosta do modo CS, busca subir patente no modo CS também, essa habilidade pode ser bem mais útil pra você. Porém, pra ela funcionar bem, é legal você complementar ela com outras habilidades, como as que eu citei aí nos exemplos, tá? Quando eu digo que não vale a pena comprar na loja por 499 diamantes, não é que não vale o investimento, mas é porque existem, digamos, formas mais econômicas de você pegar a Shani. Eu acho importante informar isso aqui também, porque afinal de contas diamantes são dinheiro, e mesmo no jogo, você tem que saber gastar pra não ficar sem, beleza? E vale lembrar também que a Garena pode fazer mudanças no jogo e mudar algumas coisas na habilidade dela. Pode ser que daqui a algum tempo ela possa ser comprada por ouro também, entre outras alterações que a Garena pode fazer. Inclusive, outra coisa que deve chegar futuramente é a Shani despertada. Mas aí vai ser outro tipo de análise, porque ela despertada é como se fosse uma personagem diferente. Mas vale reforçar também, que seria de repente um motivo a mais, né? Dependendo da habilidade dela despertada, seria um motivo a mais pra você adquirir essa personagem, beleza? Bom, mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar suas dúvidas sobre a personagem Shani, e se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também, ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar, tem análise de personagem, dicas de jogabilidade, tem bastante coisa aí, clica aí e confere, que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo, quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho